Música Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Amém. 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 Amém.